Você e o seu negócio no Arquideias. Todo mês estaremos aqui nesse programa, vamos ocupar um pequeno espaço do Arquideias para passar para você, arquiteto, dono de escritório de engenharia, decoradores e profissionais liberais de forma geral, como conduzir melhor os seus negócios. Sempre uma dica ou uma reflexão para que você possa se sair melhor no seu dia a dia, no seu trabalho, com seus clientes e com a sua equipe. E nesse primeiro programa eu gostaria de colocar para você a seguinte questão. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Ora, quando nós fazemos o igual melhor ou fazemos mais do igual, podemos ter resultados melhores, podemos ter resultados maiores, mas nunca você terá resultados diferentes. E essa é a noção que nós temos de estratégia. O que é estratégia? É procurar uma maneira de se diferenciar dos concorrentes. Não importa o tamanho do seu negócio. Você pode ser um profissional freelancer trabalhando sozinho, na sua casa, no seu home office ou você pode ser um grande estúdio de arquitetura, de engenharia, com muitos profissionais a seu serviço. O importante é você saber como é que eu me diferencio da maioria. Olha só, talvez você possa achar que é um exemplo muito ousado, grande, falar da Apple. Mas imagine vocês que no concorrido mercado dos computadores, dos semicondutores, da música, o que Steve Jobs nos ensinou? Think different. Pense diferente. Seja diferente. Enquanto o mercado todo valorizava seus produtos, colocando características e uma série de botõezinhos nos seus aparelhos, quanto mais botõezinhos, mais caro era o equipamento. Steve Jobs vem com design clean, limpa tudo, descomplica o equipamento e fala, não, ser diferente é não ter botão algum. Como é que você vai tirar os botões dos seus negócios? Como é que você vai facilitar a comunicação com os seus clientes? Como é que você vai fazer diferente para ter resultados diferentes? Esse e outros temas nós vamos estar abordando com você aqui a cada programa Arquideias. Até o próximo.